20 meninas foram pré-selecionadas para a próxima fase do concurso da Rainha do Rodeio da Esporriso 2016. Ao todo, 33 garotas se inscreveram. Entretanto, 3 não compareceram. Sendo assim, 30 candidatas desfilaram e se apresentaram para o Corpo de Jurados, no auditório do Centro de Eventos Ari José Riede. Foram julgados a beleza, o carisma, a personalidade, a comunicação e a passarela de cada uma delas. As 13, com menor média, foram desclassificadas nesta primeira etapa. A atual Rainha da Esporriso, eleita para o Rodeio de 2015, estava entre os jurados e fala sobre as candidatas deste ano. As meninas estão bem nervosas, né? Eu acredito que isso é normal, porque é difícil você se apresentar na frente de muita gente. Eu acho assim, está bem legal as meninas, estão super bonitas, está bem acirrado mesmo. Vamos dar credibilidade, não seja melhor, mas que mostre mais a carisma, que tem mais segurança, que saiba andar melhor na passarela e que possa representar bem a cidade de Sorriso. A Mi Sorriso também fez parte da banca de avaliação. Na visão dela, a concorrência está acirrada, uma vez que a beleza das candidatas de 2016 surpreendeu aos jurados. Olha, de todos os anos que eu tenho conhecimento da Rainha da Esporriso, que agora vai ser a Rainha do Rodeio mesmo, de fato, que acho que o nome condiz mais do que Rainha da Esporriso, é o ano que tem mais candidatas. E realmente o nível de beleza é muito alto, algumas ainda precisam se soltar um pouco mais na passarela, precisando um pouco mais de desenvoltura. Mas o restante está ótimo. Mais uma pré-seleção será realizada. Na segunda etapa, o número de meninas cairá pela metade, para que no próximo dia 16, seja realizada a última fase do concurso, com 10 garotas. Nessa data, as finalistas se apresentarão aos jurados em um clube de festas do município, em um grande evento, para a escolha da Rainha e das Princesas. Na segunda etapa, o número de meninas cairá pela metade, para que no próximo dia 16, seja realizada a Rainha da Esporriso, que a gente vai apresentar um clube de festas do município, que é um clube de festas do município, com 10 garotas. Obrigado.